Olá amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje tem mais salgado baratinho, né? O pessoal tá pedindo demais, salgado barato aí, salgado pra vender aí de R$1,00, de R$1,50, né? Salgados aí mais em conta, né? Tem muita gente aí em algumas regiões, né? Tem muita gente que tá conseguindo vender salgado de R$4,00, R$5,00. Então tem que ter o salgado barato também. E hoje nós vamos fazer um salgado maravilhoso, não um salgado qualquer não, um salgado com a massa nutritiva, uma delícia pra vocês venderem baratinho aí e ganhar dinheiro, né? O negócio é trabalhar e ganhar dinheiro. Vamos pôr aqui um pouquinho de óleo aqui na panela. Vamos dar início aqui, desligar aqui. E vamos colocar meia cebola picadinha. Vamos colocar um pouquinho do tempero completo, né? Colocar aqui o menos de meia colher. Tempero que a gente mesmo faz aqui. Vamos refogar essa cebola só um pouquinho. Cebola pra salgado a gente não deve dourar, é só uma pequena refogadinha. E já vamos aqui com a carne moída. Eu tenho aqui 300 gramas de carne moída. Pode ser qualquer carne. Essa carne aqui é o A100, né? Carne de segunda aí mais barata e muito boa pra salgado, porque ela é bem magra. Então vamos refogar essa carne bem refogadinha, até ela sumir toda a água aqui. E aí nossa carne já está refogadinha. Secou aqui o livro. Então vamos colocar agora um tomate, um tomate grande picado, com semente e tudo. Vamos refogar mais um pouquinho, sem deixar esse tomate desmanchar completamente. Vamos deixar ele só amolecer, mas não desmanchar. Vamos lá então. O nosso tomate começou a desmanchar. Eu vou colocar agora ervilha. A gente vai usar ervilha. Aqui eu tenho uma lata de ervilha, eu vou colocar aqui só a metade. Vocês podem pôr aí a gosto, né? Eu vou pôr meia lata. Não gasto uma lata inteira. Vai ficar uma delícia, né? A ervilha é muito bom. Enriquece aqui o nosso salgado, né? Olha que maravilha. Que cheio bonito. Cheirando demais. Aqui já está pronto. Já está bom. Vamos desligar aqui o fogão. Aguardar esse recheio esfriar. Enquanto ele esfria, a gente vai fazer a massa. Olha aqui. Beleza. Bem, vamos começar aqui a massa. Como eu disse no início, né? Vamos fazer uma massa nutritiva. Uma massa diferente e deliciosa. A gente vai usar aqui cenoura. Eu vou colocar aqui 200 gramas de cenoura picada. É cenoura crua, viu, gente? Totalmente crua. Eu só limpei ela, tirar a pelezinha dela. Vamos colocar no copo do lixificador e vou colocar meio litro de água. E vamos bater, vamos bater até ficar bem fininho mesmo. Bater bastante. Vamos colocar aqui e vamos começar a bater. E vamos bater aqui por cerca de 2 minutos. Creio que já esteja bem fininho. Com o líquido, né? Aqui na cor da cenoura. Vamos despejar então aqui na panela. E vamos ligar aqui nosso fogão. E vamos adicionando aqui os outros ingredientes. Eu vou colocar mais meio litro de água, que vai formar um litro de água. Vamos colocar aqui cerca de 75 ml de óleo de soja, né? Ou mais ou menos aqui meio copo desse americano de óleo. Vou colocar aqui um quadradinho desse de caldo de galinha. Vou deixar ele aqui. E vamos pôr também um pouquinho de sal. Vou pôr pouco sal, que o caldo de galinha já tem sal, né? E vamos deixar essa mistura aqui ferver, pelo menos por uns 3 minutinhos, para cozinhar aqui a nossa cenoura. Olha que imagina quanta que essa massa vai ficar gostosa e vai ficar bonita. Então vamos deixar ferver. Bem, nossa mistura aqui já está fervendo aqui, já tem uns 3 minutinhos, então já vamos com a farinha de trigo. Vamos despejar aqui aos poucos. Vamos pôr uma porção, vamos mexer. Hum, está cheirosa. Cheira demais essa massa. Essa massa é uma maravilha, gente. Uma delícia. Vamos mexer bem aqui. Já está mole, né? Então vamos adicionar mais farinha. Vamos mexer. Essa massa é boa que fique bem durinha. Para ela, para o salgado depois, ficar crocante, ficar bem sequinho. Se você deixar a massa mole aqui, ela vai ficar mole depois, na hora de fritar e vai encharcar. Então vamos mexendo aqui até cozinhar toda essa farinha. Vamos lá. Só mexendo mesmo e cozinhando. Até sumir toda a farinha branca. Ficar tudo de uma cor só. É, nossa massa já está cozida. Eu mexi aqui por mais de 5 minutos aí, cerca de mais ou menos aí uns 7 minutos. Então a massa cozinhou bem. Vamos tirar ela aqui. Deixa eu desligar aqui o fogão. Vamos colocar ela aqui na bancada. Uma massa bem firme, bem bonita. Deixa eu tirar esse fogão para cá. Eu vou abrir ela com rolo aqui na bancada, só para ela esfriar mais rápido. Veja que é uma massa bem bonita. A massa ficou bem homogênea. Vamos abrir aqui só para esfriar rápido. Se a gente abrir, ela esfria bem mais rápido. E vamos deixar ela esfriar para a gente continuar. Vamos aguardar aí uns minutinhos. Bem, nossa massa já esfriou. Vamos soltar aqui. Vamos sovar aqui na bancada. A gente vai sovar até ela ficar bem homogênea, bem lisinha. Para os salgados ficarem bonitos e não racharem. Tem que sovar bem soladinho. Vamos lá. A gente está terminando aqui de sovar a massa. Uma massa bem lisinha, bem homogênea. Uma massa bem bonita. Lembrando aqui que eu estava esquecendo de falar. Eu usei 700 gramas de farinha de trigo na massa. Vou colocar lá na descrição também. Vou partir ela no meio aqui. Para a gente abrir uma parte. Então vamos rodar ela aqui para ela ficar bem compridinha. Para facilitar aqui para a gente. Agora a gente aperta com a mão mesmo. O princípio aqui com a mão. Vamos achatar ela aqui. Uma massa muito fácil de mexer, de trabalhar. Vamos virar aqui. Vamos pegar nosso bolo. Vamos abrir ela um pouquinho aqui na largura. Para ela ficar mais larguinha. E vamos abrir aqui no comprimento. Massa cozida a gente não joga farinha de trigo. Para abrir. Então é sem farinha. Começou a ficar ruim de abrir. Vira a massa. Que ela começa a pregar ficar ruim de abrir. E a gente vira. Aqui não precisa muita força. Só devagarzinho passando que ela vai abrindo. Vamos virar ela aqui mais uma vez. Vamos abrir mais um pouquinho só na largura. E já vai estar bom. Não deve fazer muito fino. Se fizer muito fino. O salgado pode murchar depois. Vamos só soltar ela aqui da bancada. Vou mostrar aqui a grossura para vocês. Um touro aqui de 4 milímetros. 5 milímetros mais ou menos. Vamos pegar nosso recheio. Aqui a importância da gente ter colocado a farinha de trigo no recheio. Que a carne fica firme. Ela não fica aqui esparramando. Quando a gente coloca aqui. Fica aquela carne esfariando. A gente também não pode colocar farinha de trigo demais. Para não ficar muito pastoso. É só uma colher mesmo. Igual eu coloquei. Vai ficar ótimo. A gente vai pôr aqui mais ou menos aí. Uma colher de soco. Em cada salgadinho. No final do vídeo. Eu vou falar sobre os custos. Tem gente que fala que não compensa vender salgado. Nos comentários. Que dá prejuízo vender salgado de um real. Uma das principais coisas que a pessoa tem que pensar. As pessoas que pensam dessa forma. É que são salgados menores. Não vou fazer um salgado grande aqui para vender de um real. Então são salgados menores. Por que que dá louco o salgado de um real? É porque vende muito. Se são salgados menores. Dificilmente a pessoa vai comprar apenas um. Estou fazendo aqui. Não estou falando para vocês. Eu gosto de fechar com a mão. Junto as mãos aqui e aperto. Só para fechar aqui. Para pregar bem. Depois a gente cortar. Eu faço esse copinho aqui com a mão. Acostumei tanto assim. De sempre eu faço assim. Aí continuando o que eu estava falando. A pessoa dificilmente vai comprar um. Quem compra. Compra mais. Compra até 10 salgados desses. Então dá louco sim. Eu vou falar sobre os custos. No final do vídeo. Por quanto ficou a receita. Aí eu estou usando aqui para cortar. A lata da ervilha. A ervilha que eu usei na receita. Eu abri a latinha com abridor. É excelente para cortar. Fica tudo num tamanzinho só. Super prático. Para a gente cortar. Eu geralmente não compro cortadores não. Eu proviso mesmo. Aí os salgadinhos. Olha o quanto fica bom. Se eu abrir um pouquinho aqui. A gente fecha. Depois eu vou até pesar para vocês. Para vocês terem noção de tamanho. Então. Salgado de um real é muito bom. Para vender. Em algumas regiões. Onde tem mais. Pessoas mais abastadas. Nas regiões centrais. Em shoppings. E coisas assim. Você não vai vender salgado de um real. Mas. Na grande maioria. Aí das preferidas. Do lugar mais afastado. Se não vender de um real. Você não vai conseguir vender. Vamos juntar aqui a massa. Marcela de novo. Juntar aqui com a outra massa. Cobrou. Essa massa. Não desperdiça nada. Todas as pontinhas que vai sobrando. A gente vai. Juntando. E abrindo de novo. Tirar mais um pedaço. E vou abrir novamente aqui. Para a gente fazer mais. Estamos fazendo mais uma tirada aqui. Vou mostrar para vocês. Para não ficar nenhuma dúvida. Vamos ficar abandinho cheio aqui. E vamos virar. Quando for virar. Vira com cuidado. Para não esparramar a carne. Já fiz bastante aqui. Não contei ainda. Mas já tenho um cunhado. Esse salgado rende demais. Está muito salgado. E no final do vídeo. Eu vou falar para vocês. Os preços. Como eu disse antes. Eu vou falar o preço. De cada coisa que eu usei. Cada ingrediente. E o preço. De cada ingrediente. Para não ficar tudo. Tem muita gente falando. Que não compensa. Porque os produtos estão muito caros. Realmente está caro. As coisas estão caras. Mas se você souber fazer. Não tem esse negócio. Não poder vender de um real não. Que pode vender sim. E vai dar lucro. E não vai dar pouco lucro não. Eu vou mostrar para vocês. Aí no final do vídeo. Sempre que abrir alguns assim. Vocês. Com cuidado aqui. Fecha. Mas é difícil abrir. Quase que não abre. Esse aqui já é a última pontinha da massa. Então eu vou terminar de fazer ela. E já volto para a gente continuar. Bem. Já terminei aqui os salgados. Deu um monte aqui. Não contei ainda. Mas rendeu bastante. Então vamos empanar. Eu tenho aqui água. A água pura mesmo. Sem nada no meio. E tem a farinha para empanar. Eu uso aqui a farinha de pão. De pão amanhecido. Que eu compro na padaria. Então vamos empanar. E empanar. Pode usar qualquer farinha aí. Para empanar. Tem as farinhas próprias para empanar aí. Que vêm no supermercado. Que são boas também. Então é só tirar da água. E jogar aqui na farinha. Não precisa de colocar nada no meio dessa água. Não precisa de empanar com ovo também. Não tem necessidade nenhuma. É só água mesmo. E vai ficar ótimo. Vamos colocando aqui na bandeja. Esse aqui é um processo bem simples. Não tem segredo nenhum. Eu vou passar aqui todos. Empanar todos. E volto para a gente dar continuidade aqui na nossa receita. Então vamos lá. Bem pessoal. Nossos salgados estão prontos. Já terminei de empanar tudo. Olha o tanto salgado que deu. Contei eles agora. Deu 45 salgados. Eu tinha prometido para vocês que ia pesar. Então vamos pesar um aqui. Vamos colocar aqui na balança. Para vocês terem uma noção de tamanho. Aí ser 70 gramas. 71 gramas. Mas o tamanho padrão. São 70 gramas. Os tamanho padrão. Para vocês venderem de um real. Ou às vezes mais um pouquinho. Eu vou no final do vídeo para comprometir. Vou passar os cálculos para vocês. Sexta indicado o ingrediente. Que gastou e o preço. Vamos fritar. A minha hora aqui já está quente. Vou aumentar aqui um pouquinho a potência. Vamos colocar. Super simples de fritar. Muito fácil. É só pôr no óleo quente mesmo. Ele não encharca de jeito nenhum. Não precisa ter nenhum cuidado especial. Para não encharcar. Que não encharca. Esse salgado ele fica super sequinho. Só colocar e aguardar. Vamos mexer de vez em quando. Vamos aguardar aqui um minutinho para fritar. Terminando de fritar aqui. Essa tirada aqui. E vou mostrar para vocês. Quando fica sequinho. Passo de fritar. Vamos colocar aqui. Só escorrer. Depois de açaí super sequinhos. Não tem problema de encharcar. Lembrando para vocês. Que eu estava esquecendo de falar aqui. Esse salgado do jeito que ele está aqui. Empanado na bandeja. E vocês podem congelar. Ele é ótimo para congelar. Esse salgado pode ficar aí. Até por três meses no freezer. E vocês vão tirando e fritando. De acordo com a necessidade. Ele é muito bom para congelar. E não precisa esperar. Descongelar completamente para fritar. Vocês tiram. Deixam amolecer um pouquinho. E já pode fritar. Que fica ótimo. Então eu vou fritar todos aqui. E a gente já volta. Bem pessoal. Nossos salgados estão prontos. Já fritei todos. Olha que salgados bonitos. Salgados sequinhos. Que maravilha. Desessalgado gente. Cheirando demais. Demais. Não encharca de jeito nenhum. Uma maravilha. Como eu havia prometido. Vamos falar sobre o preço. Sobre os preços do ingrediente. Fiz até a colinha aqui. Porque é muita coisa. Então eu coloquei aqui. 300 gramas de carne moída. Que a gente usou. A carne moída está de R$26,00 o quilo. Está caro. Aqui geralmente é em torno de R$29,00. Às vezes até R$30,00. Mas tem um dia da semana que eles fazem promoção. São R$26,00 o quilo. Então ficou R$7,80 a carne. A ervilha. A gente usou meia lata. Uma lata custa R$2,00. Então usei meia lata R$1,00. O tomate. O óleo. A cebola. E a farinha de trigo. Que eu usei no recheio. Eu redondei aqui. Eu redondei aqui para R$2,00. Ficou R$2,00. Só um tomate. 70 mililitros de óleo. Meia cebola. E o tempero. E a farinha. Uma colher de sopa de farinha. Então eu redondei aqui para R$2,00. Então até mais. Não chega a R$2,00. Mas eu redondei para R$2,00 aqui. Então aqui foi o recheio. Agora a massa. Farinha de trigo. Está R$5,00 o quilo. Eu usei 700 gramas. R$3,50. O óleo. Eu usei na massa. É 75 ml. Eu falei 75 ml lá no recheio. Mas não é. Lá é só um pouquinho. É só para ficar cebola. 75 ml é aqui. Então R$7,00 o litro de óleo. Está caro para caramba. Mas só um pouquinho. Foi R$0,75. A cenoura. A cenoura aqui está R$3,50 o quilo. Então usei 200 gramas de cenoura. São R$0,70. Então bem barato. Porque só usou um pouquinho. E o sal e o caldo de galinha. Eu pus aqui R$0,50. Que é um pouquinho de sal. E um quadradinho de caldo de galinha. O total ficou R$16,25. Essa receita que rendeu R$45,00 salgados. R$45,00 salgados. Então sai a R$0,36 cada salgado. Os ingredientes que eu usei. Então sai por R$0,36 cada salgado. É muito barato. Como que não dá para vender de R$1,00? Dá para vender sim de R$1,00. Dá para vender e dá para ter lucro. É lógico que se vocês conseguirem vender por mais um pouco. R$1,50, R$1,20. Melhor ainda. Depende muito da região que vocês vão estar. Então é um salgado que vale a pena fazer para vender. Se vocês quiserem fazer ele grande. Para vender de R$4,00 a R$5,00. Pode fazer também. Só corta ele grande. Não tem problema nenhum. Então vamos quebrar um aqui para vocês verem. Vamos partir um aqui. Maravilha. Que beleza. Massa fininha. Uma maravilha. Então agora vamos àquela hora. Aquela hora que eu tanto gosto. Gente, isso aqui deve estar gostoso demais. Porque está cheirando demais. E a pimentinha está aqui. A pimentinha não pode faltar. Eu me enchi o vidro aqui. Eu me enchi o vidro aqui. Está cheinho aqui para a gente comer tudo. Mas não agora. Mas durante a semana. Vamos tacar pimenta aqui sem dó. Vamos tacar pimenta mesmo. Que pimenta todo tanto é pouco, gente. Deu água na boca aqui. Vamos lá. Gente, mas que salgado gostoso. Que massa deliciosa. É muito gostoso. Mas muito gostoso mesmo. E a pimentinha está queimando. Uma delícia, gente. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não se esqueçam do joinha. Fiquem todos com Deus. E até o próximo. . . .